Só na coletividade eu dou um salve nos parceiros Jogando dinheiro nessa beat, atividade rotineira Escrevo 3 é head trick, Porsche Panameira E os fake tão no trick, lupa é 24k na face Chora e se molha, sou de olhar e a inveja nos cordão De ouro, só faz minhas pulseiras brilhar Eu só vivo hoje, só vivo hoje Vocês curtiram aí o clipe do nosso brother que tá aqui com a gente Pro-K, tenho certeza que vocês curtiram E esse é um quadro novo do nosso podcast UrbanCast Chamado Ó Quem Chega Essa oportunidade de a gente trazer a galera que tá chegando na cena Pra gente pelo menos, mas os caras já tem uma caminhada aí E não é à toa que já estão com o clipe sendo produzido por um brother nosso também Que já veio aqui no podcast, no episódio anterior que vocês assistiram Tamo junto aqui hoje com o Pro-K E eu quero que você fale mais sobre você E aí, Fritinha, conhecia? Não conhecia, eu assumo que eu sou... Tô bem desatualizado da cena trap, dessa galera nova Tô bem desatualizado E eu acho que esse quadro vai vir... Como tem eu que, porra, sou um cara da velha guarda do hip-hop Da cena musical Eu acho que vai ser bacana pra todo mundo se atualizar E dar chance pra essa garotada, né, cara? Então assim... Top! A gente que, pô, já tive o site de hip-hop e tudo mais Eu tinha um quadro que chamava Quem Está Chegando Que também abria espaço Então agora, é... Ó quem chega Ó quem chega, tá chegando de fato E vamos trazer o Pro-K E aí, Pro-K Manda um salve aí, de onde que você é? Agradecer aí a vocês Agradecer o pessoal aí que fez o convite Muito bacana Tô satisfeito pra caramba de estar aqui no Urbancast E vamos trocar uma ideia bacana aí Vamos fazer vocês conhecerem um pouquinho de mim Um pouquinho aí da nova cena que tá chegando Do trap, exato E que eu puder passar aí pra vocês de informação Top! Pro pessoal que tá assistindo Venho, a nossa opção antes era o rap A gente escutava o rap E aí a gente ia pra uma linha do rap Uma linha mais gangsta Uma linha... Uma linha mais um SP Funk Isso, um asmédode Quatro caras, três caras cantando, rimando Exato E aí tá vindo a molecada que é uma parada muito rápida, velho Num flow que dificilmente tinha Antes no rap Escutar alguém que levava muito rápido na batida E essa molecada domina isso Porque o tempo de hoje é outro Hoje a molecada tá na milhão Numa rede social Tudo é acelerado Exatamente Tá bem diferente do que era na época, né? Esse aqui é o maior exemplo do próprio WhatsApp Ter colocado lá um X, dois X E os caras se escutam E tá ligado? E o cérebro processa tudo isso Sim, sim E aí quando você vê o cara rimando Na batida da música Falando ali a mensagem dele É muito louco E o som dele é nesse sentido E como que você chegou nisso? Como que você chegou na cena, né? Você é garoto novo Você tem dois anos de idade Acho que as maiores referências Devem ser essa no momento É, na verdade Eu sempre gostei muito do rap internacional, né? Top E a primeira música que eu ouvi Foi de Irmama, assim Tchupac Pode crer E aí procurei saber Falei, meu, o que é isso? Tal, quem que é? E baixei discografia Foi estudando, né? E eu sempre consumi muita música Na verdade Eu venho de uma família Onde eu sou o filho caçula E tive três irmãos mais velhos Que consumiam outros estilos musicais, né? Nada no rap Nada no... É, nada de rap Assim, hip hop Ele já era uma coisa mais rock, sabe? Pode crer Meu irmão mais velho tem 42 anos Então... Caramba É uma diferença bem grande de idade, né? E eu acabei pegando muita referência deles Então eu consumia muito rock Quando eu era mais jovem, né? Sim É, rock clássico Punk rock Eu ouvia... Gostava muito de Van Halen, né? Sim Top Eu ouvia vários álbuns do Van Halen, assim O dia inteiro e... Depois eu conheci o hip hop Quando eu já tinha uns 12, 13 anos de idade, assim E... Não parei mais de consumir Até meio que troquei, assim, o gênero preferido da época, né? Sim E o... De rap nacional, o que que foi a primeira coisa que você escutou? De gringo, você escutou Tupac E nacional? Rap nacional foi Racionais Sim Foi o meu primeiro contato Foi Vida Louca Parte 2 Lembro que eu era bem moleque, assim, também Devia ter uns 11 anos Aí tava indo... Voltando da escola, alguma coisa assim Aí, molecada ouvindo no celular e tal Mandava pro Bluetooth as músicas Olha... Pô, que música é essa? Olha aí, que louco, irmão Já era essa época aí Tinha um celularzinho maior que abria pra cima, assim Aham O meu jeito de consumir música já foi outro totalmente, né? Top, demais Já compartilhando Olha que louco, mano E aí comecei assim Eu sempre gostei muito de escrever Ó, irado Eu ia te perguntar isso Sempre gostei muito de escrever E achei um caminho, assim, sabe? Eu sempre fui meio acuado Não tinha até vergonha de mostrar minhas letras pras pessoas e tal E quando eu comecei a mostrar As pessoas meio que abraçaram, né? O pessoal gostava e tal E queria consumir mais Cantava pros amigos ali, né? Cantava pros amigos Fazia freestyle, assim, né? Tipo, quando a gente se encontrava Na minha época de festinha, assim, de adolescente Era aquelas HPzinhas Festa Que a gente tomava ascove Pagava 15 reais pra entrar na festa E dava PT de ascove PT de catuaba E aí deslibia e cantava É, era por aí A gente fazia muito freestyle, né? Gostava bastante de fazer freestyle Aí, assim, profissionalmente mesmo Eu comecei tem uns 4 anos, né? Que eu coloquei meu foco nisso Porque comecei a trabalhar muito jovem também Com 15 anos E acabava que eu ia deixando de lado, sabe? Sempre foi meu sonho Mas eu acabava deixando um pouco de lado Pra poder fazer minhas coisas mesmo De começar a ganhar dinheiro E estudar e tudo mais E acabava que eu não dava a atenção Que era necessária Então, de 2018 pra cá Eu defini mesmo na minha vida Que não, vai ser a música Não tem jeito Desde 2018 que você é músico Você é rapper Profissionalmente Escreve Composição, produção, né? Top Me arrisco a fazer também Algumas produções E a gente cria dessa forma Pra quem escutou o programa anterior, né? Com o Cris O Cris faz parte da Outlaws Produtora Que o Proca faz parte, né? E a gente falou muito Sobre essa coisa do De hoje A garotada Garotada porque eu sou mais velho Que vocês, assim Mas com o máximo respeito Vocês produzem Pô, tem essa cena Que todo mundo produz em casa E já chega com o trampo pronto, né? Fala um pouco sobre isso, mano É, na verdade A gente começou dentro do quarto mesmo Tem um grupo que trabalha com a gente Que é o Bitnobald E eu sou amigo de infância Deles todos, né? A gente estudou junto Desde os oito anos A gente se conhece O Bitnobald Vamos ouvir falar muito ainda Em 2022, né? É isso aí E a gente começou dentro do quarto E tudo mais E assim, era uma rotina meio doida Porque era o dia inteiro Fazendo música, sabe? Então eu já acordava Já ia direto pra lá Às vezes ficava assim Almoçar, sem jantar o dia inteiro E fazendo música E conversando E tentando entender O que o povo tá querendo consumir O que tá sendo falado O que não tá sendo falado O que já foi E o que tá pra vir, né? Isso sempre foi um Um tema de conversa nosso Porque É uma preocupação muito grande Que a gente tem, né? De De achar um público-alvo De saber Quem que quer consumir As nossas palavras, né? Porque A referência era o baile ali A festa de um brother É, exatamente Um fluxo As músicas do momento, né? Top E aí Abriu a oportunidade Cantava E assim A gente busca fazer alguma coisa Que seja À frente do que a gente tá vivendo hoje, né? Pra que Daqui dois, três anos Cinco Quando ouvirem Falar Olha, isso aqui realmente tem uma relevância Legal Isso aqui ainda tá atual, né? Que é o que a gente vê com a maioria dos raps Nacionais, internacionais Várias músicas críticas sociais Aí que até hoje a gente enxerga Ainda é referência, né? Até pior do que Você vê que O artista, o escritor O cara que tá cantando Ele tá antenado no que tá acontecendo Ele não tá só fazendo a música dele E ele tenta em alguma parte da música dele Colocar um cenário atual Seja de política Seja de crítica Seja Do apresentador racista De uma rede De televisão Alguma coisa que explodiu Do momento que você se indigna Que você precisa colocar Naquela sua letra Naquele momento, né? Então Olha que louco, Fred Ele entendeu a responsa De tá passando uma mensagem Numa música Isso é o rap Sim Isso é o rap Essa é a essência do rap E ele conseguiu entender Que a mensagem que ele tá passando Independente de qual música Ele deve ter vários estilos de música Mas uma delas Nem que não agrade o público Agrada a ele E a mensagem que ele No fundo quer passar Exato E é meio louco Porque assim Eu particularmente Eu gosto de todas as minhas músicas, né? Mas esse que é o grande X da questão Eu gostando Tudo bem Eu gosto Não quer dizer que Eu vou ouvir minhas músicas Todos os dias Mas o meu grande objetivo É fazer com que as pessoas Ouçam Cada vez um Como é que eu posso dizer Um público mais abrangente Eu procuro fazer músicas assim Que abrangem a maior quantidade Possível de pessoas Então O moleque que tem 12 anos Ele vai ouvir Vai gostar O moleque que tem 18 Ele vai ouvir Vai se inspirar muitas vezes O pessoal que já tem 30, 40, 50 Vai ouvir Vai ver que é uma coisa Que faz sentido Né? Então a minha preocupação É basicamente essa E hoje é a sua referência Para escrever, né? Você escreve Se baseado Nas situações Vamos dizer Sóciopolíticas Ou você deixa um tema Mais amplo Como que é a sua Seu momento de composição mesmo? É, na verdade Ultimamente Eu deixei um pouco de lado A crítica social, né? Tô procurando fazer músicas Mais comerciais Músicas que Abranjam outros temas, né? Sim Porque eu acredito também Que a gente já tá Um pouco cansado de sofrer E todos os raps Todos os artistas Que vieram antes Já trouxeram Toda essa crítica Todos esses pontos Que a gente já tá Cansado de saber Então eu acredito Que foi um pouco massivo Sabe? Sim E eu procuro trazer temas Que trazem elevação Da nossa alma, né? Do nosso espírito Músicas que façam a gente Pensar em coisas novas Ter novas ideias Inspirar o máximo possível De gente Que é o que vocês estavam Conversando no podcast anterior O cara que tá dentro do Eu comecei dentro do quarto também Então o cara que tá lá Muitas vezes Pelo fato de eu estar Trabalhando na produtora Agora tô com o trabalho Um pouco mais estruturado A gente acaba inspirando Muitos jovens, né? Sim E recebo um monte de mensagem De um monte de artistas novos Que tão chegando aí Na cena também Pô Olha Inspiração já Do seu trabalho e tal Se eu tiver oportunidade Um dia Vamos fazer alguma coisa Vamos marcar uma sessão É Um feat e tal Isso pra mim já é legal pra caramba Porque quando eu comecei Ninguém dava atenção, né? Pode que, né? Quando eu comecei Tipo, eram poucas pessoas que viam talento mesmo Que viam que tinha alguma coisa diferente Mas é Eu acho que a música é É pra marcar a época, né? Então eu procuro marcar essa época Que eu tô vivendo agora Que é Com coisa atual Com coisas atuais Coisas futurísticas Não se dizia Muito louco Porque pela velocidade das informações Eu posso escrever alguma coisa agora E semana que vem já Já passou A moda agora é outra Já tão falando de outras coisas Então a gente tem que se preocupar bastante com isso Porque a gente acaba ficando Ultrapassado muito mais rápido Do que era antigamente, né? Sim Então a gente tem que sempre se atualizar Procurar estar estudando, né? E como eu falei Abranger o máximo de público possível Top E Vamos virar o ano 2022, né? O que que você tá pensando? Você vai lançar Pretende lançar um álbum cheio Fazer um trabalho completo Como que tá? Eu tenho bastante músicas Pra ser sincero Eu nem sei quantas Top Tem muitas músicas mesmo E agora como a gente tá Com todo um processo aí De tá migrando de uma distribuidora pra outra, né? A gente tá se adaptando ainda nessa fase Eu não sei se eu vou conseguir soltar um álbum Um EP Mas tenho bastante projetos pra sair Bastante clipes Bastante colaborações Com vários artistas Tanto da minha produtora Quanto artistas de outras produtoras E tem bastante coisa boa Acredito que assim O trap ele tá vindo com uma força Pelo menos Nacionalmente agora Porque nos Estados Unidos O hip hop já é O gênero assim Mais consumido, né? Já é o que tá sendo mais tocado E aqui no Brasil Tá vindo com muita força Sim O funk ele Tem mais relevância Nacionalmente falando assim, né? Do que o trap Só que o trap ele tá vindo com Com mais força E é da mesma quebrada Às vezes os caras estão cantando junto E o pessoal que faz funk também Já tá cantando trap Exato Já tá se atualizando Já virou meio que uma coisa só Acho que a música Sabe qual Muito futuramente Ela vai ser assim Um gênero universal Top Um medo meu Um medo que eu não tenho nada a ver com isso Mas é a parada Ficar só digital Moleque não se imaginar Numa festa Olhando pra um público Que tá ali O cara É tipo assim O cara que te consome Diariamente Nos seus stories É o cara que gosta De saber da sua vida Hoje Trazendo pra realidade Rede social O cara que tá no seu show Que pagou ingresso De uma casa Que pegou um busão Ou enfim Como ele foi É o cara que tá te olhando no olho Que quer ver sua presença de palco Presença de palco Não presença De estúdio Presença São coisas totalmente opostas Totalmente diferentes O cara tá lá Com uma baita produção de Hollywood Do clipe E o cara parece ser muito foda Talvez ele seja desinibido Ali pra aquela câmera Que tá filmando ele No ambiente dos amigos dele Suave E esse show Cara Esse palco E lotar um Quinze mil Vinte mil pessoas Será que essa molecada Tá nessa? Eu realmente Vim vendo a cena De vocês Atual De fora Pra quem não sabe Ou tá querendo ganhar Só o view Lá do YouTube E da outra plataforma E ficar rico E Não sei Eu vendo De fora Acompanhando bem pouco Como acompanho hoje em dia Eu sou obrigado A falar aquela frase Do próprio Racionais O D2 fala alguma coisa Você sai do rap Mas o rap não sai de você Em um bom tempo Eu tive pouco Fora do rap Mas sempre escutando rap E a ideia de criar o podcast Foi pra reviver um pouco Tudo isso Trazer amigos E dar oportunidade Mas eu vejo que Eu acho Na verdade Que muitos Dessa Dessa cena nova Não estão preparados Pro jogo real Qual que é o jogo real? É isso Como era antigamente A gente falou No podcast anterior Com o Cris É show É Como antigamente Tinha os bailes do Palmeiras Tinha os shows em estádio Em casas noturnas Os bailes de equipe Que você está ali Com o público Então Aí você vê se agrada Exatamente Você vê o cara cantando Sua música A energia que a música Não só ouvindo Porque patrocinou ali Porque tinha alguém Por trás Que botou maior grana Se você fazer uma live Mesmo no YouTube Pô Você tem um rapaz de like lá Pô Legal Você está vendo Mas você não tem o cara aqui Você não tem o suor Você não tem a energia Na bolica dos olhos Esse período de pandemia Que a gente passou Deu um pouco de medo Também até em mim Que sou artista Também tenho essa preocupação De estar no estúdio E estar em cima do palco Que são mundos totalmente distintos E assim A gente não sabia É uma época de muita insegurança De muitas incertezas A gente não sabia Quando iam voltar os shows E tudo mais Top Então a gente Então a gente Pelo menos Na produtora Da minha parte A gente se preparou bastante Para fazer conteúdo Então a gente tem muita música Mesmo assim Mais de 50 músicas Pelo menos minha Sabe Muito bom Que está gravada ali E tudo mais Porém essa parte de show Pelo fato da pandemia A gente não Atrapalhou assim Está voltando agora Aos pouquinhos E tudo mais Mas é uma energia surreal É totalmente diferente Tem que mirar Que você está dentro do estúdio Eu acho que são É assim São dois universos Apesar de ser o mesmo São dois universos Que nem vocês estavam falando Uma coisa é você Você se dá bem Dentro do estúdio Você escreve bem Você já está fazendo Na sua área de conforto Na sua zona de conforto Na sua zona de conforto Agora em cima do palco A energia é outra As pessoas Elas querem Elas querem sentir Essa energia Que você está ali Para passar Você está ali Para comover o pessoal Exatamente Para levantar O clima da festa E tal O clima da festa Era onde ia entrar Pensa Se tiver 10 artistas Numa festa Você pode não conhecer A música do cara Mas a presença de palco dele A música dele Ali te Tipo Eu gosto muito de samba Eu posso ir Numa roda de samba Ou num show Que vai ter vários artistas Independente de eu conhecer A música do cara Eu sei que o cara é bom Eu sei que o grupo A percursão Os caras estavam tocando Fizeram Eu fico de alguma forma Conectado Conectado Sem dúvida Independente de conhecer O som ou não Porque as vezes o cara Óbvio A gente quer que você Faça um show Para 100 mil pessoas Num estádio Que você vire Esse cara mais foda Mas provavelmente Até chegar lá Você vai fazer shows Juntos com outros caras Que também tiveram na noite Cantando um trap E aí Aquela sua cobrança Tem que ser muito grande Não só de estar ali Mas a cobrança De agradar Quem está ali Independente de estar Entendendo o que você está falando Que para a gente É difícil Eu assumo Que para mim É difícil de entender Eu preciso escutar várias vezes Vocês falam muito rápido E eu falo Mas aí Pega às vezes um trecho As minhas músicas Não tem muito desse Desse embolado De rime Eu procuro fazer minhas músicas Mais com Não diria com dicção Com a Né Mas Uma coisa Não resume só Uma gíria Que dê para entender A rima Que dê para entender A mensagem Que eu ainda tenho Esse Essa coisa de passar A mensagem Isso é um rap Isso é a essência Alguns MCs Eles têm a preocupação Até Quanto menos entenderem O que ele está falando Melhor Porque ele não precisa Nem decorar a própria letra Talvez Quanto menos entenderem O que eu estou falando É melhor Então Tem uns que parecem Até aqueles Trash metal Com o cara É a mesma coisa Puta Pode crer Tem uma palavra Que a gente usa muito No trap Que é estética Que cada artista Tem a sua estética E tal E tem essa estética Da rima mais rápida Da rima um pouco Embolada E tal Da rima de trás Já junta com a rima da frente É um negócio doido Que vai embora A música inteira E cada artista Tem a sua estética A minha estética Já é mais clean Já é mais limpa É uma música Que é mais Para cima Que é mais mensagem ainda Que é mais essência Do rap Já vou avisar Mais na linhagem Do trap Que na descrição Desse vídeo Tem tudo Sobre você Aqui Sua rede social A gente quer Que a galera E agora A Outlaws Assinou com a Verde Você vai Vai pra lá Qual que é a sua Expectativa Desse degrau Uma vitória Absurda Eu na verdade Não estou sabendo Nem Lidar ainda Nem lidar ainda Como é que vai ser Se prepara Uma oportunidade Muito grande Que a família É muito gratificante Minha família Está que nem eu Não está entendendo Muito ainda Top Mas vai ver Mas minha família Está feliz Para caramba Porque eles viram De onde eu comecei E viram onde eu estou Agora E como estão os trabalhos E assim Primeira vez que eu falei Para minha mãe Que eu tinha feito um rap Minha mãe nunca gostou Muito de rap Eu achava que era Música de bandir É preconceito Normal E aí eu falei Mãe posso te mostrar Minha música Ela falou Deus me livre E tal E aí passou Uns dois anos Fui mostrando as músicas Para ela Já foi mudando a cabeça dela Em relação a várias coisas Apoia E é Apoiou totalmente Assim E eu achava que eu não ia ter Esse apoio Esse reconhecimento Dentro de casa Pelo fato do preconceito E tudo mais Achei que ia ser Um caminho mais difícil A se percorrer Mas eles super me apoiaram E tal Meu pai Era o que mais era Preconceituoso Assim com o rap E aí ele perguntou Para mim Você acredita Realmente No seu sonho Como é que é Eu falei Pô eu acredito muito Eu coloco toda A minha vida nisso Então já deu certo Meu pai é artista Também Meu pai é mágico Circense Já percorreu o Brasil inteiro Mais de 40 anos De arte mágica E eu cresci Com essa influência Da arte Top demais Você é um artista nato Não tem jeito Muito louco Porque mano Imagina o cara não tem Minha mãe e meu pai São assim Minhas maiores inspirações Artísticas da vida Muito bom E eu precisava realmente Desse pontapé inicial Desse apoio deles Para que eu pudesse Até a minha própria confiança Mesmo de De fazer o meu corre De escrever Continuar fazendo Minhas músicas E tudo mais E eu tive Achei que ia ser Totalmente diferente Agora voltando Até fugir um pouco Do foco voltando Em relação a Verde É assim É muito gratificante Porque a gente Conforme a gente Está nesse processo Nessa caminhada Nessa evolução Eu até evito Ficar colocando Muita expectativa Nas coisas Eu vou deixando A vida levar E eu sou muito grato Porque acontecem Porque acontecem coisas Capazes de proporcionar Alguém que fez Alguém que fez Tudo para o ambiente Eu já ouvi Já ouvi várias músicas Que mudaram a minha cabeça Eu estou ouvindo O cara falar Na minha frente Uma coisa Que é para Para o meu próprio Crescimento E isso é muito gratificante Eu nunca imaginava Todos os caras Hoje em dia É muito louco Isso é muito louco Isso é muito louco O moleque está solto Desenrolou Não sei se está transparecendo Não sei se aparece Na câmera Mas estou Eu tenho certeza Que você vai Que você tem Uma caminhada Bem sucedida Pela frente Porque Com grandes mentores Moleque diferenciado Da hora Muito satisfeito De conversar com vocês Gratidão Urbancast Projeto aí Que tem tudo Para dar certo Estrutura maravilhosa Ideia da hora De trocar com vocês Muita informação E vou acompanhar Todos os próximos episódios Salve Outlaws Produtora Virgin Minha família Todo mundo Tamo junto Meus amigos Boa É isso aí Então é isso rapaziada Vamos encerrar aqui Mais um Urbancast Esse bloco especial Que é o Ó quem chega Ó quem chega Ainda não decorei o nome Mas estou chegando Ó quem está chegando Na cena E eu quero deixar Mais um resuminho Aqui rápido Para vocês Desse podcast Que esse garoto Que porra Me surpreendeu demais Aqui Ele falou duas paradas Que Eu Levo para a vida Que são Sensacionais Primeira coisa Não coloque Expectativa Expectativa Acaba com você Irmão Seja em pessoas Seja em tudo Ela vai acabar com você Ora para Deus Para o universo Para quem você acredita Mete o pé E vai para cima E a segunda coisa Acredite nos seus sonhos Ele mostrou Desde o começo Que ele acreditou No sonho dele Quando de 2018 Ele largou tudo E foi viver o sonho dele Ou seja Ele foi empreender Ele foi fazer O que estava No sangue dele Ele mostrou Que é um artista Anato Tem um pai mágico A família toda É artista Então De verdade Esse é o terceiro programa Que a gente está fazendo E eu já sinto que Porra Thiago A gente vai aprender demais Com essa galera E eu tenho certeza Que vocês vão gostar De mais do conteúdo Que a gente vai trazer Grande abraço Para todo mundo Todas as quintas 20 horas Nesse canal Aqui é só ligar Não precisa ligar na Globo não Liga aí nós Que aqui o conteúdo É pesado É o Bancast Nós mesmo Abraço